Meu Deus, eu nem acredito que meu sonho vai se realizar em breve, conseguir construir o lendário Golf Sapão R32, mano, você é louco? Olha essa frente, que bagulho e race. E esse intercooler, velho? Mano, tô muito animado, velho. Tamo na reta final. Que carro perfeito, velho. Um Golf Sapão e ainda 4x4, mano. Ah, moleque! Bora, amor de adela. Foco, mano. Foco que falta pouco, mano. Falta isso aqui só. Mano, falta isso aqui. Falta pouquinho, velho. Vamos só organizar a planilha aqui e meter marcha porque tá acabando, mano. Bom, intercooler já foi, né? Pressurização, logo a gente começa. Comprar o blow-off. Tá, Westgate foi feito. Downpipe foi feito. Biela torta. Quê? Biela torta? De novo, não. Não. Eu nem despedi da minha mulher. Ah, 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 ah. Diego! 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 Pelo menos sobrou um celular pra eu ver as mensagens. Não, celular não. Oxi, quem que é você? Sou eu? Ah. Vem comigo. Por quê? Eu falei pra você parar de ficar mexendo com aqueles carros. Não, senhor. Eu não falei pra você ficar parando. Eu tava quase terminando. Eu não fal... O que que eu falei pra você? Aquele dia que você veio aqui... Não, mas eu tava quase terminando, eu já ia funcionar o carro já. Você é muito teimoso. Eu já falei pra você que um dia isso ia morrer de novo, ia voltar pra cá. Não, senhor. Eu preciso... Não, agora vem comigo. Deixa eu conversar com o senhor rapidinho. Não, não. Eu já falei pro senhor, o senhor conhece meus inscritos. Não tem conversa. Tava na finaleira. Era só mais uns 52 episódios. Eu já ia conseguir funcionar o carro, mano. Mano? Desculpa o palavreado. Eu vinha acostumado, senhor. Senhor. Eu preciso voltar, porque eu preciso terminar aquele golfe com o Ferrarismo. É poucos no Brasil. Falta só um detalhezinho. Primeiro você vem comigo, termina, me ajuda a terminar de soldar um carro ali, que eu tô precisando. Eu tô atrasado. Aquele PTzinho que você tinha falado? É. Você não terminou ainda? Até tô na solda até agora. Desde aquele dia? Desde aquele dia. Não, mas o senhor tá vindo de trampa também, né? É. Vamos ser sinceros. Já faz quanto tempo que eu vim aqui? Qual que foi o combinado nosso? O combinado nosso é que eu ia descer e terminar o carro. Tava terminando, mas eu não tenho culpa. O coração não matou. Você ia me ajudar. Vamos fazer o seguinte? Eu te ajudo. Vamos fazer o seguinte. Mas deixa eu terminar o meu primeiro. Tá, eu vou deixar. É a última vez. Já é a segunda vez. Na próxima não tem volta. Tá bom. Então, você vai me ajudar mais uma vez. Eu tô precisando de uma Fortec. Eu preciso de uma Fortec na FT600. Você vai trazer pra mim? Eu trago. Fala com o menino lá com Anderson Dick, né? Eu prometo. Pede pra ele e aí eu vou liberar você. Mas, ó, promessa é dívida. Tudo bem. O senhor consegue me arrumar uma bielinha também pra arrumar aquele bloquinho? Mas aí você tá crendo demais, ué? Não, só uma bielinha só, senhor. A biela tortou a biela. Só uma bielinha só. Tá, vamos ver o que eu faço. Mas manda eu de volta, pelo amor de Deus. Vou mandar, então. Vira de costa. Pelo amor de senhor mesmo. Vira de costa. Ai, mano. Ai, não acredito. E ela é torto. A gente vai funcionar essa bosta. Ô, mano. O que aconteceu, velho? Por quê? Ah, você sumiu? Fiquei esperando você aqui. Ah, não. Vou te contar, mano. Mó rolê. Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Fala mesmo. Véio, de verdade, velho. Seria cômico se não fosse trágico, meus amigos. Não, você já percebeu. Eu tava muito bom pra ser verdade. Tava muito... Não. É difícil ser verdade. Vocês que acompanharam os vídeos passados, que estão acompanhando essa saga desse carro aqui, que estão loucos pra ver ele funcionando. Mano, dedicamos essa semana, resolvemos intercooler, resolvemos Westgate, resolvemos dar um pipe e acrescentamos biela torta, mano. Ah, não, velho. Infelizmente, essa é a verdade. A gente tem uma biela torta aqui. E eu não sei o que fazer. Essa é a grande notícia que eu tenho pra dar pra vocês. A realidade, eu tô bem chateado, mas a gente fez isso aí pra dar uma alegrada no clima, né? Pode ficar um clima de velório. Cadê o velório? O velório já passou, já. Você não veio. Rapaziada, a gente começou a gravar o vídeo passado pra gente poder... Qual que era a minha intenção com esse carro aqui? Minha intenção era funcionar ele tipo em um meio... Novembro, novembro. De repente tá conseguindo funcionar e andar com ele, tá ligado? Até pra quem sabe descer em dezembro, fazer uma viagem, alguma coisa do tipo, tá ligado, rapaziada? Só que o que que acontece? A gente fez todo o procedimento aqui pra verificar, porque a gente tem outro motor lá, que é o motor que vai ser definitivo desse carro, que é o que o Paulo Henrique tá gravando. A gente vai gravar a série com o Paulo Henrique, dele fazendo forjado, né? Então tá aqui o mesmo motor que tem lá, entendeu? Que é o que iria pro carro depois que a gente funcionasse aqui ali. Mas o que que acontece? Iria demorar um pouquinho. Então o que que a gente fez? A gente acabou decidindo por montar esse carro aqui original, tá ligado? Andar com pouca pressão, tipo, sei lá. Acho que esse motor aqui ele aguenta até uns 450 cavalos, que é uma boa potência original. As bielas dele não são tão fininhas assim. E fazer os primeiros rolês com ele, que seria rápido, com ele original. Pra fazer vários testes e... É, outras coisas mais que a gente precisa fazer também. Teste de turbina, teste de coletor, teste de westgate e tudo mais. Só que o que que acontece? Mano, eu comecei o vídeo passado, aí a gente viu as bronzina. Bronzina tá zero, tá apelo. Embora o motor esteja bem carbonizado por dentro, por falta de manutenção. Provavelmente esse ex-dom desse carro que andou com um óleo bem velho por muito tempo mesmo. E aí eu falei, deixa eu dar uma olhadinha nas bielas. Só por, tipo, mano... Curiosidade. De verdade. Eu achava, rapaziada, que, assim, jamais essa aqui estaria torta, entendeu? Achava que é quase impossível. Tipo, quem que entorta uma biela de um V6? Pois bem, minha galera. A última... Eu falo pra vocês que eu não vejo nem a última. Foi a penúltima, não foi? Não, mas eu não cheguei a ver a última. A última tá retinha. Mano, eu não cheguei nem a olhar pra biela C, mas a 6 aqui aparentemente tá... Tá de boa? Tá bem retinha, tá tudo normal. Agora, a 5, possivelmente, alguma coisa, tipo, um bico travou aberto, aconteceu alguma coisa que entortou a biela número 5, mano. E, assim, biela é o seguinte, rapaziada, não tem biela pouco torta. A biela, quando ela vai entortando, ela sai de reto e vai virando um arco. E a tendência do arco, cada vez que você força ele, é arquear mais. Então, é tipo assim, é a questão de tempo pra quebrar. Eu tenho certeza que a gente ia montar esse carro e esse carro ia sair e ela pra fora do bloco. Ah, as primeiras rolês ali já ia começar... Com toda a certeza. Se não desse tempo de sair, mas ia sair, certeza, ia machucar, ia danificar o cilindro, entendeu? Então, a gente ia perder o bloco. Então, o que que acontece, rapaziada? Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu preciso muito da ajuda de vocês, da opinião de vocês com relação ao que fazer. vamos por partes. Aquele motor, a gente tá mandando fazer um pistão Special Order lá na AFP. Cheguei. Por quê? Porque a gente vai usar um virabrequim do 2.8, esse motor 3.2, a gente vai usar o virabrequim do 2.8 pra formar o famoso R30, que é o 3.0. E, só que assim, se a gente só usar o conjunto todo do 3.2 no virabrequim do 2.8, o pistão vai destachar demais, o pistão vai descer demais, enfim, a gente precisa refazer um pistão Special Order com a cabeça um pouco diferente. Enfim, um pistão um pouco mais alto pra compensar essa altura que ele vai perder no virabrequim. Até aí, todo mundo conseguiu entender. Só que, primeiro, a gente ainda não tem a AFP tá na engenharia lá, eles estão desenhando o pistão e provavelmente em mais ou menos uns 5 dias o desenho deve estar pronto. Vocês imaginam, 5 dias, a gente tá começando outubro. Mais ou menos no começo de outubro o desenho do pistão deve estar pronto. Só o desenho. Só o desenho. Aí eles vão imprimir o modelo em 3D pra me mandar, pra gente montar no bloco e pra gente ver se realmente é o que a gente precisava. Mais quanto tempo? Mais 30 dias, no mínimo, pra fabricação. Então já seria, então com toda certeza já seria ali mais ou menos meio de novembro. Chegando o pistão pra gente, dando tudo certinho, até porque eu vou pedir pra eles fazerem uma camada de proteção, então é mais 15 dias. Beirando o dezembro. Mano, beirando o dezembro. Chega as festas, chega meu aniversário, chega Natal, chega ano novo. Retífica. Normalmente, quem faz minhas retíficas é o barriga da Motor Mill que faz retífica para todos os carros de arrancada. É o cara, assim, pra competição um cara muito bom e tá na minha região. Possivelmente, ele deve estar lotado e com certeza ele vai pedir no mínimo uns 30 dias pra me entregar esse motor. Só aí já foi uns 3 meses. É, o que acontece? O que acontece que você tá fazendo? Não é? Uns 3 meses. Tá, é 2 meses, vamos falar assim. Eu acho que esse motor poderia estar com nós lá próximo do começo do ano. Sim. Tá ligado, rapaziada? Na melhor das hipóteses, mano, tipo, eu acho que o melhor prazo possível, mas eu ainda acredito que esse motor só chegaria pra nós aqui no começo do ano. Só que aí tem festa, tem férias, tem viagem. Mano, fim do ano todo mundo para, não vai ficar aqui montando motor, a gente quer viajar, a gente quer curtir. E eu queria já estar curtindo com esse carro aqui, entendeu, rapaziada? Então, tipo assim, o motor chegaria pra nós, seria pelo menos mais uns 15 dias pra montar tudo no capricho, gravando. Cara, esse carro aqui, ele iria funcionar com toda certeza de janeiro pra frente. Vamos falar assim, em fevereiro eu acho que... Ele já tava andando já. Hã? Ah, em fevereiro eu já tava andando já. É, em fevereiro eu talvez estaria andando, entendeu, rapaziada? Possivelmente. Então, assim, o que eu quero pedir a opinião de vocês? O que que a gente faz? Porque eu acabei de explicar pra vocês o melhor dos cenários, né? Por isso que aquele... Ai, tem mais uma coisa, né? Tem que fazer o play, tem que fazer um monte de coisa daquele carro, daquele motor lá. Que é o motor que a gente quer montar fora com todo o capricho pra implantar aqui. Então, assim, os nossos planos originais Não adianta também a gente montar aquilo lá na pressa pra depois... Fazer cagada e tudo mais. Então, assim, os nossos planos originais era colocar esse carro com menos potência pra rodar, deixar tudo bonitinho, acertar toda a pressurização, o escape, Mano, deixar o carro perfeito, funcionando. Depois é só vir e trocar de motor. Acabou. Mais nada. E de repente, né? Como eu fiz um vídeo pra vocês, de repente trocar já meteu um DSG. Isso aí são coisas que a gente poderia medir depois, entendeu? Qual que é a segunda opção? Quer dizer, a primeira opção é essa, né? É já montar o forjadão, esperar, ou, tipo, abandona, faz o que tem que fazer, mas deixa o carro parado. ou a gente pegar um dia aqui, depois que a gente terminar de fazer todos os periféricos, tudo que a gente precisa fazer, resto de pressurização e tudo mais, até porque eu acabei de me lembrar, mesmo que a gente fosse funcionar esse motor agora, Paulo Henrique, a gente tem que sacar ele fora. Por quê? Acabei de lembrar, dá uma olhadinha ali. Ah, a embreagem. A embreagem ficou fora, a gente montou, montou, tipo, só pra encaixar e, enfim, a gente teria que arrancar pra colocar a embreagem. É, a gente vai aproveitar já essa missão. É, me digam o que vocês preferem, vocês como espectadores da novela de macho, vocês preferem que a gente já faça tudo de uma vez, já monte tudo de uma vez só ou que a gente tira esse motor, troca só uma biela, pega uma biela que tá aqui, ó, pega uma biela original que tá aqui, só bota lá pra nadar o doleiro. Continua mantendo o pistão que tá lá, porque ele já tá assentado os anéis com aquele cilindro e plano original, entendeu, rapaziada? A gente vai perder um tempo, vai ter que desmontar esse motor, né, vamos ter que tirar o cabeçote, dar, de repente, um talentinho, uma limpada, uma descarbonizada, enfim, dar um talentinho, mas o conteúdo seria trocar a biela desse aqui e continuar no plano original. Por que que eu tô fazendo esse vídeo pra perguntar pra vocês? Porque, mano, eu conheço a galera que me acompanha há muito tempo, então, assim, eu sei que vai surgir pessoas que vão falar assim, pô, tá enrolando, por que que já não monta o forjado? tá ligado? Eu sei que isso vai acontecer, eu estou afim de andar com esse carro o mais rápido possível, eu acredito que vocês também, então, eu queria muito ouvir de vocês nos comentários o que que a gente faz, rapaziada, a gente faz isso aqui, eu e o PH desmonta esse motor, tira o cabeçote. eu fiquei triste, mas eu tô feliz no final das contas. Por que? Porque eu já vou passar por um teste, né, eu já vou começar a desmontar esse motor aí. Não, mas aqui eu vou te ajudar pra gente ser um negócio meio rápido, tudo mais, entendeu? Não, sim, mas eu falo, porque daí eu aprendo já um pouco. Já foi na funcionamento, não, é legal, é legal isso aí. Então a gente trocaria essa biela aqui, então a gente trocaria essa biela aqui, né, e montaria o motor, tipo, seguir o plano original. Só pra gente andar, todos os vídeos e tal. Eu queria muito saber de vocês, pra vocês que não acompanharam os vídeos passados, vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Bom, a gente tem vários conteúdos pra gravar ainda, tem bastante coisas pra terminar, até os próprios periféricos do motor, tem muito conteúdo pra gravar, só que assim, nada adianta a gente fazer tudo isso se a gente tiver que esperar o motor dois, três meses pra poder rodar. Então, de verdade, eu queria muito vocês, como espectadores da novela de macho, comentassem aí o que a gente deve, o que vocês gostariam de ver a gente fazendo, entendeu, rapaziada? Porque, sinceridade, tenho medo, às vezes, de fazer um negócio e todo mundo vai pensar, ah, só enrola, ah, sei o que, acho que o projeto, tipo assim, é pastel, tá ligado? um motor vai demorar uns três meses pra vir, um negócio esse aqui vai atrasar a gente mais um monte, entendeu? Vai demorar pouco tempo. É, então, aqui a gente fez, mano, a gente tá metendo marcha, aqui ó, pressurização de titânio, dá um pipe de titânio, entendeu? E assim, como o carro ainda não tá totalmente fixo à frente que a gente fez, né, a gente precisaria arrancar o motor e a gente precisaria já desmembrar o motor, eu acho que seria uma boa. Vale a pena a gente aproveitar já esse momento que a gente vai ter que conseguir. Eu tenho vontade disso, só que eu queria ver com vocês pra depois não ter aquele negócio de, ah, só em seba, ah, não termina nunca o projeto, ah, não sei o que, tipo, mano, o projeto não vai acabar da noite pro dia, demora mesmo, vocês estão acompanhando aqui todo dia, não tem como ser mais rápido do que a gente tá fazendo, entendeu? E é isso, rapaziada, infelizmente temos uma biela torta, pelo menos serviu pra nós dar risada no começo do vídeo, mas fiquei bem chateado porque eu não queria fazer isso, eu não esperava que a gente fosse abrir esse motor aqui, tivesse uma bielinha. Mano, e aí que, você tá falando isso aí pra galera não ficar, tipo, pedindo, porque realmente demora a parada, mas tem uma coisa que você fala, cada mês que passa, você fala que esse projeto vai acabar em um mês. Mas é, ué, se acabar daqui um mês, vou estar certo a vez que eu falei daqui um mês atrás. Então você pode errar cinco vezes que uma vez você vai acertar e não tem problema. Exatamente, uma das vezes é certo. Tá certo. Aí você tem razão, viu? Usou sua cabeçona pra aprender alguma coisa inteligente. Ah, é? Rapaziada, a gente vai continuar metendo marcha aqui, agora coisas de interior, coisas de performance, coisas de estrutura. Tem bastante coisa pra gente fazer. Tamo ralando aqui pra ter conteúdo todo dia pra vocês e tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou pra vocês, rapaziada. Fui!